A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. O Rotary Clube de Tartos promove nesta quinta-feira, 26 de outubro, a Tartos do Pastel em benefício da entidade. Os pastéis deliciosos no valor de R$ 13,50 podem ser adquiridos diretamente com os membros do Rotary. O evento acontecerá na sede da Casa da Amizade, localizada na rua Paul Arres, número 161. A venda dos pastéis será realizada das 15h às 19h. Aproveite para saborear um delicioso pastel e contribua com a entidade.